Olá, eu sou Leonardo Marques, professor assistente do COPEAD, na UFRJ, no Brasil. Bom, fui chamado aqui para falar um pouco da minha experiência publicando em journals internacionais, em particular no Journal of Supply Chain Management, que eu tenho um paper em 2016 e agora um saindo esse ano. Bom, e eu penso sempre em quatro frentes principais para tentar mostrar o caminho para publicação em journals internacionais. O primeiro é selecionar o que você tem de melhor. Em top journal, ele não vai aceitar nada menos do que a sua melhor pesquisa. Então, planeje no longo prazo uma pesquisa de alta qualidade, de alta robustez, porque é assim que você vai começar a trajetória. Mas só ter a boa pesquisa não é suficiente. Eu vou para o meu segundo ponto, que é montar um time, um top team para conduzir esse trabalho e escrever, principalmente, esse paper junto com você. Um time com senioridades complementares, com skills complementares, se você tem, de repente, alguém mais forte em método, alguém mais forte em teoria e, principalmente, alguém mais sênior, que tem experiência em international journals já comprovada. Vai ser muito importante para esse processo. O terceiro ponto é que um artigo em top journal, ele tem que ser forte de forma metodológica e em termos teóricos. Ele tem que ter uma contribuição teórica, robusta, mas também um método robusto. Não dá para escolher um bom método. Eu não preciso me preocupar tanto com a teoria ou vice-versa. E, finalmente, o último ponto é que esse processo é uma maratona. Ele é um processo de longo prazo. Um jornal internacional vai vigir um nível de qualidade maior. Porém, ele é um pouco diferente, porque você deve trabalhar na maratona. A etapa inicial da maratona, vamos dizer assim, é mais longa. Você deve melhor trabalhar bastante esse artigo antes de submissão. Mas, depois da submissão, o international journal é muito preciso nos timelines. Eles cumprem de forma muito precisa os tempos de revisão e de feedback. Então, isso também, por outro lado, dá um sentimento de velocidade. Mas, por outro lado, o grau de revisão, uma major revision, vai incluir aí muitos elementos de mudança e você tem que estar preparado para fazer esse processo. Mas, acima de tudo, acima de todos esses pontos que eu já mencionei, o que eu costumo dizer é que é um processo similar a andar de uma bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, no primeiro momento, quando você começa e olha para aquilo, pode parecer algo muito distante da sua realidade. Mas, em algum momento, quando você já estiver andando de bicicleta, sem rodinhas de apoio, aquilo se torna uma coisa mais natural. Não que esse processo se torne fácil. Ele continua sendo complexo mesmo depois de você já ter publicado a primeira vez. Mas, ele se torna mais natural e você começa já a conhecer as etapas do caminho, o que torna ainda mais fácil seguir nessa trajetória depois da sua primeira publicação em um international journal. Espero ter ajudado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.